A HQ Heartstopper chegou no quinto volume, e talvez algumas pessoas que não tenham lido ainda, ou que só tenham acompanhado a adaptação pra Netflix, devam se perguntar se vale a pena todos esses quadrinhos, sendo que ainda vai ter mais um, que é o sexto e último que vai encerrar essa série, se vale a pena comprar os quadrinhos, se vale a pena ler essa história, que parece grande pela quantidade de páginas, mas assim tá pesado que eles são capa dura. E nesse vídeo a gente vai falar sobre se vale a pena ler Heartstopper até aqui. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e eu acredito que todo mundo deva conhecer Heartstopper, né? Principalmente o pessoal aqui das Book Reds, que é uma série de quadrinhos com romance aquiliano, protagonizada pelo Charlie e pelo Nick, onde ao longo da história eles se tornam um casal, e são um casal muito fofo, muito querido, e são um pouco diferentes um do outro, com personalidades diferentes, com modos de ver a vida diferente também, mas que se amam muito e que têm vários amigos dentro de uma pluralidade de diversidade maravilhosa e magnífica. Acredito que todo mundo deva conhecer. E no fim de 2023 lançou o quinto volume, que aqui no Brasil foi intitulado de Mais Forte Juntos. O quinto volume seria até então o último volume de Heartstopper, só que conforme a autora foi escrevendo, ela disse que percebeu que precisava de um sexto volume pra encerrar essa história de uma forma satisfatória, de uma forma que os fãs gostem. Inclusive tem aqui uma nota da autora onde ela explica isso com mais detalhes. E eu sei que quando a gente pensa em uma série com cinco volumes já lançados, né, mais um sexto aqui, nesta pilha que está pesada, pode ficar pensando, será que vale a pena? Vale a pena o investimento? São quadrinhos em capa dura, feitos com um material, assim, de maior qualidade, né, as páginas são bem grossas, é muito bem colorido, muito bem impresso, com uma tradução maravilhosa do Guilherme Miranda. E aí muita gente pode se perguntar assim, ah, será que eu leio só o primeiro volume? O primeiro volume? Muita gente pode ter lido também apenas o primeiro volume, ter parado por aí, porque ao longo dos anos foi lançando, né, normalmente quadrinhos têm um preço mais elevado, né, e aí às vezes vocês podem pensar se será que vale a pena continuar comprando, se vale a pena continuar fazendo a leitura, ou se quem só leu o primeiro, o primeiro e o segundo, enfim, se a história está tudo bem por aí, se não teria necessidade de continuar lendo. E é uma pergunta que eu mesmo me fiz antes de eu receber aqui o quinto volume, e eu fui ler ele pensando sobre isso, sabe, se será que vale a pena continuar essa história até o fim, se é necessário mesmo um sexto volume. E eu tenho que dizer pra vocês que a gente tem vários ciclos durante a história de Heartstopper, durante todos esses cinco volumes, só que tem o ciclo principal, que é a questão do amadurecimento, do relacionamento do Nick e do Charlie. Os primeiros volumes, eles foram mais como uma autodescoberta pra cada um dos personagens, tanto pro Nick, que se descobriu bi, quanto pro próprio Charlie, né, porque ele tem alguns problemas de saúde mental que ele precisa resolver, e isso acaba interferindo no namoro durante toda essa série. E eu acho que conforme eles também vão passando os anos ali, também vão amadurecendo os personagens e a relação de ambos, sabe? O Nick tá um ano à frente do Charlie na escola, então ele tá terminando o último ano, e ele vai se inscrever pra faculdade, só que ele quer uma faculdade que fique perto do Charlie, ele não quer ficar longe dele, até mesmo porque o Charlie passou por várias questões de saúde mental, do qual ele precisou se tratar, melhorar, problemas também familiares, relação dele com a família também, tudo isso os personagens foram enfrentando aqui. Então, o que eu percebi é que essa série, ela é uma história principal, que ela tá chegando no final, aqui nesse volume 5, mas ainda não chegou, a gente vai ter a conclusão e o desfecho, com, digamos assim, o amadurecimento mais da vida adulta de ambos os personagens, inclusive também aqui a gente tem a questão da primeira vez dos personagens, e a forma como a autora trata tudo nessa história, tanto todos os outros personagens LGBTs, como os próprios protagonistas também, como ela trata todos os temas, como ela aborda, como ela fala sobre aquilo, como ela mostra nas próprias ilustrações, como ela consegue transferir pra gente a experiência dela, e a mensagem que ela quer passar de uma forma muito bonita e muito leve, mas que não perde a profundidade e a seriedade necessária. Então, apesar de a gente ter, em cada livro, pequenos plotes que vão se desenvolvendo, que vão se resolvendo, tanto dos protagonistas, quanto dos amigos deles, porque a gente tem vários personagens aqui que são muito incríveis, inclusive nos últimos quadrinhos ali, pro terceiro e pro quarto, se eu não me engano, que aparece mais um dos professores deles, que é o Sr. Farouk. Então, a gente tem também um pouco da visão de um homem adulto, dentro desse universo da Alice Oseman, né, o Oseman-verso. Inclusive, o Farouk é um dos meus personagens favoritos de toda essa saga. E esse quinto volume aqui, eu não sabia muito o que esperar, eu não tinha entendido muito bem por que a autora tinha visto a necessidade de dividir ele em dois volumes, né, ter o quinto e o sexto, pra aí finalizar essa história. Mas lendo ele, eu entendi que realmente é necessário, que não foi uma coisa de, ah, quero lançar mais, mais livro e tal. Eu acredito que não foi isso, porque aqui ela conseguiu desenvolver de uma forma que não fosse muito devagar, muito arrastada, nem uma velocidade que fosse prejudicar a nossa experiência, o nosso entendimento, ou a forma como ela queria trabalhar os tópicos aqui. Porque um dos tópicos, como eu falei, é a questão da primeira vez, os personagens. Mas também, a gente tem aqui, muito da questão de adquirir confiança. Porque durante todos os volumes, eles foram amadurecendo, entendendo as coisas, sabendo o seu valor, sabendo quem eles são. Só que ainda faltava pra ambos, a questão de eles adquirirem confiança. Porque, além de eles serem Nick e Charlie como casal, eles são também as pessoas separadas. O Charlie é uma pessoa, um indivíduo. Nick também é uma pessoa, um indivíduo. E quem eles são quando não estão um com o outro? Quem eles são individuais? Quais os gostos deles, sabe? E o que eles podem fazer? O que eles são capazes? Quais as aptidões e as habilidades deles? Então, a gente tem isso aqui, que além de todo o amadurecimento que eles tiveram durante toda a série, aqui, juntamente com quando os jovens atingem uma idade em que eles precisam fazer escolhas, como escolha de faculdade e tudo mais, que estão se tornando adultos, falta um pouco da confiança, né? Falta um pouco daquela segurança. Então, a Alice trabalha muito bem isso aqui. E eu achei, assim, magnífico a forma como ela trata isso. A gente tem a questão do Charlie querendo ganhar confiança aqui pra que ele faça uma espécie de apresentação lá num evento, né? Pra tocar bateria. Ele gosta de tocar bateria. E ele tem um momento meio rockstar, sabe? E isso é muito legal. A gente vendo que aquele Charlie lá do primeiro volume jamais teria coragem, conseguiria fazer isso. A gente tem também uma ceninha aqui dele fazendo a terapia com o psicólogo dele, que é muito massa. Eu amei. Eu adoro qualquer história que tenha cenas no psicólogo, sabe? Fazendo terapia. Eu acho isso muito legal. E a gente tem também o Nick saindo pra visitar faculdades, né? Com outras pessoas que não o Charlie. Ele saindo com outros personagens ali que a gente conhece que também vão visitar faculdades. E ele vendo que, às vezes, o plano dele de primeira opção de uma faculdade mais próxima ali não seja o ideal, porque ele acaba gostando de algumas faculdades que são mais longe. Então, fica essa questão de eles se separarem, o namoro à distância, todo esse tipo de coisa. E o Nick vendo que ele gosta de outras coisas também. Ele reencontrando, talvez, ou redescobrindo, não sei, o amor dele pelo rugby, né? Que é um esporte que ele gosta muito. E vendo o que ele quer fazer da vida, né? Que é uma coisa que todo jovem passa, de ter que escolher, ter que entender o que vai fazer pro resto da vida, né? Uma escolha, assim, importante. Então, é muito bonito como a autora trabalha aqui. Então, ela consegue colocar esses personagens dela que são tão especiais dentro das situações cotidianas que a gente conhece. Mas tudo de uma forma bonita, de uma forma leve, como foram nos outros volumes, como é também na adaptação. Então, eu achei a história até aqui muito, muito necessária, porque a gente tem uma evolução, sim, dos personagens. E é uma evolução necessária. Assim como é a nossa evolução na vida, desde adolescentes ali, pré-adolescentes, até início da vida adulta. Então, é quase como se Heartstopper fosse um manual pro jovem se entender, se descobrir e saber qual é o seu lugar no mundo. Então, sim, eu recomendo demais vocês lerem toda a série Heartstopper. Leiam aqui até o quinto volume pra aguardar ir junto comigo, ansiosamente, o desfecho dessa história com o sexto volume, que vai lançar em breve. Espero que logo. Em outubro, lança a próxima temporada da série de TV. Eu tô muito animado pra essa temporada. Eu sei que eu vou amar muito. Então, se você tá em dúvida, se vale a pena ler até o quinto volume aqui, chegar nessa parte da história e também ler o último, sexto volume, que vai lançar. Eu digo pra vocês que eu recomendo muito, que é uma história que ela vai evoluindo, amadurecendo, crescendo e que não é o suficiente ler só o primeiro volume ou só os primeiros ou ver só a série de TV. Porque por mais que a série de TV tenha a autora ali junto na produção, participando, ajudando, não é exatamente a história dela. É uma adaptação. Tá sendo adaptado daqui, mesmo que fosse tintim por tintim ali, tudo igualzinho. Mesmo assim, algumas coisas teriam que ser adaptadas porque não funciona da mesma forma pra um quadrinho como funciona pra tela, né? Pro vídeo ali, pra série de TV. Então, a minha recomendação pra vocês é que Heartstopper vale sim a pena ler até aqui. Traz assuntos realmente muito importantes, tratados de uma forma muito suave, muito sublime. Você sempre termina cada uma dessas histórias, cada um desses volumes, com uma sensação de paz, uma sensação de quentinho no coração, sabe? Então, recomendo muito ler o Heartstopper e me conta ali nos comentários se vocês também já leram Heartstopper até aqui e estão ansiosos pelo último volume. Se quiserem comprar qualquer um deles, eu indico a Amazon e eu sempre deixo os links pra compra ali embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando os volumes de Heartstopper ou qualquer coisa pelo meu link da Amazon me ajuda bastante porque eu ganho uma pequena comissão. E se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado por assistir. Não esqueça, por favor, de avaliar o vídeo antes de você sair. Clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. É muito importante mesmo pra mim que você curta o vídeo e se inscreva no canal porque assim o canal vai crescendo e vai sendo recomendado mais aqui dentro da plataforma do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha recomendação que foi um pouco diferente, não foi exatamente uma resenha, mas uma questão de a minha opinião, de se vale a pena ler até aqui e como eu acho que vale e vale muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!